Eu não ia enfrentar este campo minado, mas não porque é um campo minado, eu não tenho medo de campos minados, eu fui educado por grandes filósofos que só andaram em campos minados, eu fui educado pelos clássicos, na contemporaneidade, Richard Rourke, Petters Lottertai, que quer mais pessoas que andaram em campo minado do que esses, então não tenho medo de campo minado, mas não é o assunto que, não é o assunto que me apetece, eu sou empurrado a ele, eu sou empurrado a ele por vocês, quer dizer, na nossa comunidade, a maioria das pessoas se interessa por política, mas também por política cultural e vieram me perguntar, professor, o senhor viu as manifestações sobre a cantora que morreu, a Mendonça, você viu que tem algumas pessoas falando que ela foi vítima de gordofobia depois de morta, e eu fui ver os artigos, fui ver vários artigos, todos eles inclusive muito mal escritos, vindos de pessoas que eu estou achando até que estão com algum desvio anal e mental, Aline Lima, Marília Mendonça ter sido gordinha e depois ter emagrecido, nada importa, se nada importa, então por que? Tocou nesse tema, né? Se ela vai falar que isso não importa, então não começasse por isso. A outra aqui, Marília, né? A de sempre, né? A Jorge, né? Marilice Pereira Jorge, mulheres são julgadas pela aparência até quando morrem, então é um chororô ignorante, que não ajuda em nada este tipo de gordofobia, acusar os outros de gordofobia, virou acusar os outros de machismo, não tem mais sentido, tem mais sentido, quer dizer, isso prejudica o entendimento das pessoas das coisas, né? O entendimento. Ninguém quer ficar pisoteando ou querendo que as pessoas pisoteiem quem está gordo, quem não está gordo, é essa questão, é que a ideia de gordofobia é proteger algumas coisas que não podem ser protegidas. Então há dois probleminhas aí que são problemas de entendimento, não são problemas de julgamento moral. A primeira coisa é achar que gordura é uma coisa que pode ficar na barriga de todo mundo, pode ficar no corpo de todo mundo e que isso, e que isso é algo normal. Primeiro, eu não vou falar em nome da Mariângela, deixa, quando ela quiser falar, ela fala desse assunto, se é que ela já não falou, eu até acho que ela já falou. Mas consultem o Drauzio Varela, consultem os bons médicos, consultem as pessoas que sabem o que é gordura. Hoje em dia, gente, as pessoas nem mais trabalham com o peso, muitas das pessoas trabalham com a cintura. Quantas e quantas reportagens boas a gente não tem na TV mostrando que a cintura indica um mal-estar cardíaco? O sujeito nem quer mais ver o peso, o cara mede a cintura, quer dizer, o sujeito balofo, gordo, ele é um problema para ele, mas ele não é só um problema para ele, ele é um problema para a família dele, essa é a questão, a pessoa acha que eu sou gordo e tudo bem, não, você é gordo e tudo bem, não, você morre, teus filhos ficam aí, tua esposa fica chorando, e você, mulher, que está começando a ficar com a barriga grande igual o homem de cerveja? O que você quer? Você quer ter uma barriga maior que os seios e ficar doente? Essa é a questão particular, as pessoas acham que a vida delas é só delas, não é. A vida é da família e é da sociedade. Por quê? Porque pessoas que todo dia estão doentes por conta de gordura, por conta de serem balofas, por conta do nosso peso médio ter aumentado assustadoramente por conta de uma alimentação que vem de um capitalismo fora de propósito, porque nós comíamos arroz e feijão, nós comíamos bem e passamos a comer como americanos, e engordamos, e está aí a criançada toda obesa, e aí a criancinha, ela está obesa, dizendo, ai que bonitinho, né, não pode falar contra ela porque é gordofobia, e aí a criança, aos oito anos, começa a ter problema de pressão, né, é o fim do mundo, gente, aí o sujeito acha que a sociedade tem que pagar para ele existir gordo, ele vai no SUS, tira o leito de outros, porque ele simplesmente é gordo, eu sou gordo, tenho que me aceitar assim, não, não tenho que te aceitar assim, e não vem com esse papo de gordofobia, tenha responsabilidade social, primeiro você e sua família, se você fica doente, a tua família paga o preço, segundo você e a sociedade, se você vai todo dia no SUS por uma coisa que você poderia evitar, e você não evita porque simplesmente você é um desleixado, você está errado, ter responsabilidade social é não ser desleixado individualmente, para não ocupar o lugar dos outros, com coisas que eles não podem controlar, o sujeito que está com câncer, o sujeito que está com uma doença que ele não pode controlar, e você vai lá com uma coisa que você poderia controlar, e tira o lugar dele, você não tem inconsciência, e você vem falar que é gordofobia, não, 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 você está começando a ser uma pessoa que não está entendendo a vida em sociedade, então, esse é o fato gente, nós subimos de peso, engordamos, nós comemos mal e estamos gordos, o que significa isso? Adoção do padrão americano, quando o Bill Clinton começou a passar mal, ele estava na presidência, ele começou a passar mal, o que fizeram com ele? Contrataram um cozinheiro brasileiro, para o cara dar arroz, feijão, tomate, cenoura, e ele melhorou, então, gente, sabe, então, essa é uma questão que eu não quero discutir, porque não é o campo de eu ficar me metendo na medicina, mas, né, eu sei um pouquinho de como se cuidar, bem, agora, tem um outro ponto, este eu sei, este eu sei, que é a questão da relação entre as pessoas que se apresentam publicamente e o aspecto físico delas, então, primeiro, ah, porque existe um padrão da mídia que escraviza as pessoas, ok? Padrão da mídia que escraviza as pessoas? Alcione é magra? Hã? Clara Nunes era esbelta? Hã? Hã? Peraí, não escutei, não escutei, respondam, não, não conseguem responder, né? Tim Maia era um chuchu, ah, não pode falar de homem, é só mulheres, ah, entendi, só as mulheres são, são obrigadas, oh, a terem um padrão de beleza, quem que tem padrão de beleza, gente? Quem que tem padrão de beleza? A mídia trabalha com o espetáculo, o espetáculo pode ser qualquer um, contanto que ele te chame atenção, meu Deus do céu, agora, você não pode cobrar de uma cantora aspectos físicos, só porque ela canta, ela não canta no rádio, meu amigo, vou te contar uma coisa, que você ainda não sabe, você que cobra dos cantores uma postura exclusivamente vocal, eu vou contar uma coisa para você, inventaram um negócio fantástico, chamado televisão, é, faz, faz um pouco tempo, você não ficou sabendo ainda? É, televisão, ela apresenta a imagem do cantor, exatamente, dentro da sua casa, e depois, olha, nem vou contar para você, tem um negócio chamado internet, esse então é pior, agora, mas não vou explicar para você do que que é, tá? Mas, eu vou contar uma coisa para você, os artistas, mesmo os que cantam, eles não cantam com a voz, eles cantam com o corpo, eles já faziam isso, só que eles eram menos vistos, agora são mais vistos por conta dessa coisa que você não descobriu ainda, né? A Marilisa, ela não sabe que existe a televisão, então, os artistas, eles cantam, eles dançam, eles se apresentam, é, eles se apresentam, né? Então, eles são, antes de tudo, corpos, até porque a fala, ela é um som, o som sai da garganta, da garganta, entendeu? É o corpo que está ali, então, as pessoas, elas, já há bastante tempo, né? Elas não escutam mais uma voz perdida no universo, elas escutam, elas veem, elas sentem, elas querem tocar o corpo, quando o Elvis Presley morreu, ele era homem, é, o Elvis Presley era homem, você vê que coisa, ele era homem, e cobraram dele, exatamente, fizeram uma, várias, várias biografias do Elvis, começam dizendo, Elvis morreu lutando contra o peso, por quê? Porque ele tinha os quadris, ele foi o primeiro a mexer os quadris, no sentido sensual, então, quando ele foi engordando, os quadris perderam, esta, esta função, e ele lutou desesperadamente para emagrecer e não conseguiu, ah, mas era o padrão da mídia, não, era o padrão do Elvis, foi ele que colocou o padrão de mexer o quadril, nem Mato Grosso, nem Mato Grosso, nem Mato Grosso manteve o peso, manteve a estrutura óssea, né? Por quê? Ele continuou nos secos e molhados, ele continuou dançando daquele jeito? Não, no entanto, ele manteve, por quê? Porque aquela silhueta, casava com ele bem, se a Marília casava com aquela silhueta que ela tinha, tudo bem, agora, a gente pode dizer várias coisas dessas pessoas, porque elas não se apresentam como vozes do além, elas se apresentam corporalmente, então elas vão ser avaliadas corporalmente, é por isso que o cantor escolhe a roupa, é por isso que ele escolhe as luzes, é por isso que ele escolhe a banda, é por isso que ele escolhe onde se apresentar, por quê? Porque ele se apresenta por inteiro, vocês não lembram de um programa do Faustão, onde o Faustão imita os americanos, o artista completão? O que é o artista completão? Ele canta, dança, ele interpreta, né? O que é isso? É um padrão americano de artista, de onde vem isso? A falta de entendimento do capitalismo faz essas meninas, essas meninas que ficam falando de gordofobia, né? Começar a se tocar, precisa estudar um pouco, para entender o porquê é que nós, né? Chegamos a esta situação de cobrar das pessoas que elas apresentem um corpo que é o corpo delas mesmas, porque quando você forja um corpo, você não vai ser cobrado, é quando você não quer o corpo que você vai ser cobrado, então se a Marília lutava contra o peso, ela vai ser cobrada, se o Elvis lutava contra o peso, ele vai ser cobrado, mas o Tim Maia nunca foi cobrado, por quê? Porque ele não lutava contra o peso, ele montou aquela silhueta e ninguém conseguiria imaginar uma voz daquela noutra silhueta, do mesmo jeito que o Roberto Carlos tentou segurar uma silhueta. Entendam, gente, quem põe a silhueta, quem põe o corpo é o próprio artista, agora se ele luta contra o corpo, isso vai aparecer na imprensa, agora se ele aceita o corpo e monta o corpo segundo a voz, as pessoas vão cobrar aquele corpo dele, se o Tim Maia, um dia o Jô Soares, apaixonado, não sei por que mulher que ele estava apaixonado, acho que não foi a Cláudia Raia, ele ficou desesperado por causa da mulher e ele resolveu emagrecer, e o Jô cortou um pedaço do intestino e tal, fez o regime, emagreceu, quando ele emagreceu, a audiência dele caiu assustadoramente como humorista, embora ele continuasse sendo um brilhante escritor de peças e um brilhante produtor e diretor, mas ele perdeu como humorista, ele voltou a engordar depois, e ficou de novo o Jô Soares, do vivo o gordo, do vivo o gordo abaixo o regime, ele brincava com a gordura dele, e brinca até hoje, então, gente como o Jô Soares, que lutou contra a gordura por uma paixão e depois voltou, isso é ser gente, isso é ser gente, e o Jô sempre se chamava de o gordo, às vezes ele brincava, olha o gordo burro que eu sou, por quê? porque ele lutou contra o corpo, mas isso, ele sabia que lutar contra o corpo, voltar e voltar, fazia parte do Jô Soares, ou seja, faz parte do artista se apresentar, agora, o artista que não se apresenta, não vai ser avaliado, você tem três tipos de situação, o artista que se apresenta e deixa com que todos saibam da vida dele, o artista que se apresenta e todos saibam da vida dele, mas ele monta o corpo antes e conforma a voz ao corpo, e o artista que tem fãs burros, que acho que é o caso da Marília Mendonça, que tem muito fã burro, por quê? porque fica cobrando que não se fale do corpo dela, ela era gordinha, lutou contra o corpo, qual o problema? A gordofobia, não, simplesmente uma observação, simplesmente uma observação, uma moça que não estava contente com o corpo dela, que queria se apresentar de outra maneira, mas, mas, ao mesmo tempo, cantava bem, agora, fazer essa descrição, é gordofobia, ora, gente, agora, tem um detalhe nisso tudo, né, e agora que eu quero chamar a atenção para o principal do vídeo, gente, o espetáculo, não é um espetáculo do artista, nós não vivemos na sociedade do espetáculo, por conta da TV, da internet, não é isso, o espetáculo é o espetáculo da mercadoria, é ela que cria a sociedade do espetáculo, porque é ela que se põe, como tendo vida própria, e a hora que ela tem vida própria, ela vai gerando, uma sobreposição de vidas, e essa sobreposição de vidas, vai ganhando simbolismos, e você vai tendo, então, uma profusão de imagens, a respeito da mercadoria, chega uma hora que as imagens, já nem falam mais da mercadoria, elas falam de um mundo, onde essa mercadoria poderia estar, você pega uma propaganda da Coca-Cola, ou da Chevrolet, ou do tênis Nike, você vai ver que a própria mercadoria, aparece pouco, é muito mais o ambiente, o simbolismo, a marca num ambiente, por quê? Porque a profusão de imagens, escapou da imagem viva, que já era a imagem da mercadoria, isso se chama o fetiche da mercadoria, é quando a mercadoria, por estar separada, de quem produziu, e por conter trabalho humano nela, e por isso ela ter valor, por conter trabalho humano nela, ela cria um fantasma, ela cria vida, e a hora que ela cria vida, ela cria imagens de vida, e essas imagens podem estar ligadas, a função dela, mas depois elas se deslocam, são imagens onde há o ambiente dela, de modo que se enfia uma ética, uma vida, na mercadoria, em determinado momento, a mercadoria não importa mais, a Chevrolet não importa mais, o tênis Nike não importa mais, o gosto da Coca-Cola não importa mais, o que importa, é a imagem de mundo que ela forma, então, artistas e políticos, todos que se apresentam, neste mundo da mercadoria, eles tem que caminhar, dentro desta situação, criado pela mercadoria, eles tem que formar um mundo, e este mundo tem que ser harmônico, por quê? porque neste mundo harmônico, há o nicho das pessoas, pessoas que não precisam nem consumir o produto, elas precisam consumir a marca, então, este nicho tem que estar harmônico, então, o Jô Soares, ele era gordo, ele ficou magro, ele saiu do nicho dos gordos, e ele perdeu a graça, ele teve que voltar, ao nicho dos gordos, porque ali ele tinha criado a marca Jô Soares, então, Tim Maia, era um homem grande, que andava com vozeirão, e gordo, se ele emagrecesse, não era mais o Tim Maia, ele teria que voltar ao nicho, criado pelo símbolo, pela propaganda, pelo visual, Tim Maia, vocês já perceberam que, algumas mercadorias, nunca trocam de garoto propaganda, porque elas tem medo, que se trocar do garoto propaganda, elas perdem a identidade, garoto bombril, envelheceu fazendo a propaganda, por quê? Porque não podia trocar, se trocasse o próprio bombril, a marca, e não o produto, perderia a identidade, perderia o nicho, as pessoas já estavam esperando, no bombril, o garoto bombril, as pessoas, quando iam ao teatro, queriam ver o gordo, o Jô Soares, não o magro, o magro não era o Jô Soares, agora, a Marília Mendonça, tinha só 26 anos, então, ela não tinha ainda conformado, o corpo, com a voz, ela estava lutando, para adquirir uma silhueta, estava em formação, então, é claro que as pessoas, vão comentar isso, o mundo da mercadoria, que criou a sociedade do espetáculo, cria o padrão dos espetáculos, e o padrão dos espetáculos, não é ser gordo ou ser magro, é ser harmonioso, com o sistema que você criou, você não pode, de maneira nenhuma, abandonar esse sistema, reparem como os cantores de sucesso, os artistas de sucesso, eles têm um nicho, eles têm um nicho, eles criam um ambiente, para eles, eles criam um ambiente, para eles, que permite, com que eles possam, ir de tanto a tanto, alguns autores, alguns artistas, inclusive, nem querem fazer certos papéis, para não ficar presos, ao nicho, criado pelo papel, por exemplo, tem muita gente, que não quer, nem ouvir falar, em fazer o Batman, porque vai ficar, com cara de Batman, mas tem muita gente, que fala, eu enfrento, essa situação, eu entro, no mundo Batman, e depois consigo sair, mas ele sabe, que existe um mundo Batman, do jeito que existe, o mundo Bombril, do jeito que existe, o mundo Nike, esta criação de mundos, que a mercadoria permitiu, atingiu os políticos, e os artistas, veja como as pessoas, cobram dos políticos, você não estava num partido, você não era social-democrata, agora você é liberal, por que? Cobram, cobra-se, que se esteja num nicho, onde você se conformou, onde você educou, aquele público platal, e isto, não é da sua cabeça, não é da sua vontade, não é do seu desejo, é o modo, como a mercadoria, organizou, o nosso espetáculo, então as pessoas, procurarem, qual o nicho, da Marília Mendonça, ela ainda não tinha, ainda era a sua voz, o corpo ainda não estava, adaptado, a voz, ela não tinha montado, ainda, uma, uma característica, de Marília Mendonça, artista, ela estava, só com uma Marília Mendonça, cantora, aí, o sujeito não entende isso, não tem estudo, sobre o capitalismo, gordofobia, é gordofobia, ora, ó, frajola, para vocês, tá, a burrice, tem limite também, pelo amor de Deus, né, é isso, dá, o like, passa para frente esse vídeo, né, e quem não gostar desse vídeo, dá o dislike, o like, mas, seja inteligente, vai, que, essa Marília, essas outras, essa Marília, essa Marilisa, está enchendo o saco da gente, esse negócio de gordofobia, está enchendo o saco, é não entender nada, daqui a pouco a gente volta.